Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero me manifestar nessa tribuna e trazendo ao público a respeito de alguns princípios que eu defendo com relação às pessoas. As pessoas, elas precisam serem respeitadas, precisam serem amadas e precisam serem tratadas com o devido afeto. Agora, o fato de nós respeitar as pessoas, tratar as pessoas com o devido afeto e com o amor nas suas relações, isso não quer dizer que nós devamos concordar com as suas ideias. Com relação às ideias, nós precisamos ser muito firmes naquilo que nós acreditamos e naquilo que nós defendemos, porque as ideias, elas trazem efeitos no mundo, elas trazem impactos na sociedade. Eu digo isso, senhor presidente e senhores deputados, com relação ao espaço que tem sido ocupado na mídia o fato do deputado Marco Feliciano, por ser pastor evangélico, ocupar uma posição como presidente na Comissão dos Direitos Humanos. Eu entendo que as alegações de todos aqueles que se manifestam contrários a esta posição e manifestações as quais eu respeito, porém eu reafirmo que eu discordo, é irrazão de duas manifestações feitas pelo deputado Marco Feliciano, as quais foram consideradas homofóbicas ou racistas. Manifestações esta que o deputado publicamente pediu desculpas na hipótese dele ser mal compreendido nesse aspecto. Veja bem, senhor presidente, se há toda uma mobilização, inclusive de organizações internacionais a esse respeito, e a mídia do Brasil dá um espaço procurando até formar um posicionamento social a esse respeito, eu fico pensando a respeito de condutas, muitas vezes de agentes públicos, que têm denúncias formalizadas, ou seja, no Ministério Público Federal, e até alguns desses correm na esfera do Judiciário, dizem respeitos à conduta que está sob suspensão da opinião pública e até mesmo das instituições. E eu não vi, senhor presidente e senhores deputados, uma ênfase tão grande nesse aspecto, no sentido de examinar a conduta pretérita dos demais presidentes, das outras comissões que têm assento nessa Casa, e não somente aqueles que ocupam a presidência das comissões, mas inclusive cargos na própria mesa diretora, ou seja, da Câmara dos Deputados e até do Senado. Então por que, senhor presidente, nós ocuparmos, diante de uma sociedade pacífica e honrada como é a sociedade brasileira, desenvolver-se um ativismo tão forte contra aqueles que muitas vezes se manifestam, utilizando-se de preceitos constitucionais para defender a sua fé, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. Eu concordaria, senhor presidente, todo esse ativismo, todo esse movimento contra o deputado Marco Feliciano, se no exercício do mandato, da investidura dele como presidente da Comissão de Direitos Humanos, ele tivesse tido alguma atitude que fosse caracterizada como racista ou homofóbica. Mas não se pode, senhor presidente, nós colocarmos em risco esta instituição, aquilo que é decidido conforme os preceitos do regimento interno da Casa, sob pressão de A ou B, nós instituirmos um deputado de uma posição em qual ele é colocado legitimamente. Então, com o devido respeito, eu quero fazer essa manifestação e eu espero que o PSC dê o devido respaldo para o deputado Marco Feliciano, porque foi o partido que o indicou como presidente da Comissão. Seria isso, presidente. Obrigado.